Hoje a gente vai baixar HBO Max aqui no Playstation 4 e testar, ver se tá tudo funcionando direitinho Pra isso eu tive que criar uma conta americana aqui no meu Playstation Eu criei, vou mostrar aqui pra vocês na prática e a gente vai testar aqui tudo direitinho no vídeo de hoje Então fiquem ligados, não é clickbait, a gente vai tá fazendo isso aqui tudo no vídeo Fiquem até o final do vídeo aí que a gente vai tá desvendando tudo isso aí pra vocês E afinal de contas, testar HBO Max, um sistema de streaming que tem bastante filmes bons aí No Brasil, eu sei que vai vir pro Brasil também, mas cara, a gente tá muito entusiasmado pra ver isso aí Inclusive eu né galera, então fiquem até o final do vídeo aí pra ver esse tipo de coisa aí também Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Eu sou o Diniz e galera, no vídeo de hoje tive o Max aqui no Playstation 4 Eu acabei baixando aqui, criando uma conta americana aqui pra testar com vocês Eu vi que tem outros serviços aqui também no Playstation 4 Eu vou tá mostrando pra vocês aqui na prática e a gente vai tá vendo tudo direitinho aqui Também, tá galera? Então, sem mais enrolação, vamos baixar Vou tá comentando com vocês aqui sobre outras paradas aqui também, beleza? Então, vamos lá Então pessoal, estamos aqui ó, onde tá meus usuários Aqui é minha conta brasileira principal, que eu vou entrar aqui pra vocês primeiro nela Né, pra gente já ver direitinho isso daqui Então, basicamente galera, na minha conta brasileira Quando a gente já vem pra cá ó, a gente não vai ter opção alguma da ITBO Max Não sei porque que eu tô entrando aqui, mas beleza A gente não tem nem nada aqui ó, ITBO Max Nada mesmo, nem pra baixar, nem nada Então, vai ser mais ou menos o seguinte Quando a gente pesquisa aqui também na barra, né, de pesquisa aqui da... Como eu já mostrei no vídeo anterior, galera Não tem também pra pesquisa Não acha na pesquisa, quando você pesquisa na ITBO Max, não a pesquisa Então, vamos entrar aqui Na minha conta americana Na minha nova conta aqui que eu criei Pra gente fazer o resgate Da ITBO Max Tá galera? Então, vamos lá Aqui, como eu já vi Algo interessante, que é a Playstation Now, né A gente vai conferir isso aqui em próximo vídeo, né Comentar bastante isso aqui sobre o próximo vídeo E aqui em TV e vídeo, né Aqui já aparece aqui já A ITBO Max, galera Olha ali no canto ali, ó Não é clickbait, tá galera? Tá aqui, ó Muita gente comentou isso aqui em alguns vídeos anterior Peço perdão não ter entregado tudo que eu deveria entregar naquele vídeo, tá galera? Então a gente vai estar entregando nesse vídeo aqui Vamos lá, ITBO Max Eu vou clicar aqui e vou baixar A ITBO Max Fazer o download dela E vou tentar acessar A ITBO Max aqui Na minha conta brasileira também Pelo que eu ouvi dizer Dá pra fazer isso também Já vai estar vinculado junto com a minha conta Isso aqui é a maneira Da gente que ele já Já está disponível pro Brasil também, né Só que ainda não apareceu Na loja brasileira da PSN Então a gente pode fazer o que? Vincular aqui também Bom, aqui vai ter algumas coisas em inglês Vamos ver se dá pra entrar aqui pela minha conta americana Ou eu já entro lá na minha conta brasileira Vamos ver como que vai ser isso daqui Prontinho, galera Eu já acessei aqui Eu dei uma pausa aqui no vídeo Porque eu precisava colocar aqui meu e-mail Minha senha e tudo mais aqui, né Eu fiz isso pelo computador Como eu estou gravando pelo celular Então eu precisei fazer isso pelo computador Então está tudo aqui, galera Inclusive tem uma série aqui Muito boa que eu estou assistindo Que é essa aqui Que tem um ator que fez A série dos vikings, né O Ragna Tem esse desenho aqui Que é o Courage O Cão Covarde Vou estar mostrando aqui pra vocês Vamos estar vendo aqui Se está funcionando direitinho, né Mas eu já consegui acessar aqui Então acredito eu Que vai dar pra assistir também Está em inglês Eu acho que é só a gente mudar aqui O idioma, né Deixa eu ver aqui Pelo que eu me informei É isso Vamos ver aqui Cadê? Deixa eu ver onde que muda aqui o idioma Aqui, ó Isso, isso mesmo Áudio, está ali, ó Português, Brasil Ok Deixa eu voltar aqui Aí, galera E caso também não dê pra assistir Na conta brasileira É só assistir na conta americana, galera Está basicamente isso Está vendo? Está aí, ó Funcionando direitinho E TBO Max, aí Conta com a conta americana Agora bem melhor de assistir Porque eu estava assistindo Só pelo celular, tá, galera Meu, e está muito barato Compensa bastante Para vocês que querem assinar TBO Max, aí Eu assinei pelo plano Ó, lembrando, tá, galera Novamente lembrando Que até o dia 31 de julho Vai estar custando 13 reais A opção de você Assinar por todas as telas, tá, galera Duas telas Lembrando que duas telas, hein Que é só celular E TABIT É 9,90 Que é o plano que eu acho Acredito que tem que ativar Como principal aqui, né Vamos ver Vamos fazer logoffs aqui Eu não, eu acredito eu Que não vai estar vinculado lá Na minha conta brasileira Mas a gente vai ter que ativar Acho que esse PS4 aqui Como conta principal Para mim ter acesso a ela, né Eu acredito que seja isso Não sei Eu fazendo isso Já dá para baixar Deixa eu ver Como eu baixei ali Pode ser que já venha para cá Já vincule, né Não sei se tem que criar Conta principal, sei lá Vamos ver Ah, já está aqui, ó Nem precisou baixar Nem nada Eu fazer conta principal Já aparece aqui no canto Então a gente já pode acessar Pronto Está aqui Na minha conta brasileira Não sei se eu vou ter que fazer O mesmo procedimento Vamos ver direitinho Como é que é Então é praticamente isso, galera A gente cria uma conta americana Não tem segredo Caso vocês tiverem dúvidas Sobre que é a conta americana Da HBO Max Comenta aí nos comentários Entendeu? Direitinho Já está aqui Já apareceu aqui o meu nome Da minha namorada também Comenta aqui direitinho Nos comentários Entendeu? Podem ver que não é clickbait Nem nada Já está funcionando aqui HBO Max No Playstation 4 Tá, galera? Tudo direitinho Pode assistir normal Está vendo? Vamos colocar aqui de novo Sei lá Qualquer série aqui Vamos colocar essa série aqui Para ver Se é louco, galera Agora vai ser estoura Agora vou poder assistir Com mais tranquilidade Aí, ó Essa série é muito boa, galera Deixa eu ver aqui Creio eu que está O que? Em inglês? Deixa eu ver se está em inglês Não, está em português já Está em português Beleza Muito boa essa série, galera Recomendo Para quem tiver HBO Max Assistir Olha aí, ó O ator que fez Os Vikings, galera O Ragna Ragnaldo Esse também estava Na série dos Vikings Olha aí O Ragna aí, ó Então é praticamente isso, hein, galera Galera, é praticamente isso Vocês viram aqui O que eu fiz aqui Para vocês, né Tive o Max no Playstation 4 Como baixar e tudo mais Então, caso vocês tenham alguma dúvida Comenta aqui nos comentários Gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreve no canal Que vai ter muito conteúdo interessante Relacionado a isso aqui também, tá? Tá, galera? Perdão Mas está aí Crie uma conta americana Se você quer baixar hoje No Playstation 4 Crie uma conta americana Rapidinho, fácil Simples Que você consegue baixar A sua ITBO Max E muitos outros Recursos aí também Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui Muito obrigado Que a gente esteve até aqui Tamo junto Até o próximo vídeo